Fala galerinha do canal Melhorando Pissi, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo Ontem um jogo péssimo contra o Botafogo da Paraíba, o Fortaleza podia até ter perdido Mas o destaque do Romarinho que fez um gol em todas as partidas que explotou E o Benevenuto dando segurança ali à zaga pela inexperiência talvez do Sebadios E como novato, o Landazori tendo a oportunidade do Voivoda O Romero não teve muita chance, a bola não chegava nele Foi substituída aos 30 minutos O Depieta não conseguiu, o Fortaleza teve duas finalizações ao longo do jogo Não preciso trabalhar mais para conseguir fazer um grande jogo contra o Bahia O próximo adversário de sábado, tá ok? Deixa o teu like, faz a descrição e ativa o sininho Um abraço